Música Ganhei quase 100% do vão, 90% do vão livre. Não atrapalha na bacia sanitária. Esse produto que você acabou de ver é o Box Flex da Ideaglass. Um produto pensado para pequenos ambientes, que vai te dar muito mais conforto e praticidade no seu dia a dia. Aqui embaixo a gente deixou um link para você fazer os orçamentos caso você queira um profissional aí na sua casa para fazer a instalação. Entrando no nosso site ideaglass.com.br, você encontra uma diversidade de vários outros produtos produzidos pela nossa empresa. Entra lá! Tchau! 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 Tchau!